Senta aqui, não vai embora Só preciso de uma hora para me explicar Vamos conversar Esse papo de ciúme Tá virando um mau costume Deixe só pra lá Para de brigar Te falei que existia um dilema Profissão Se fagodeiro é um problema Juro vou mudar Só não paro de cantar Entendi Então você está pedindo para eu escolher Decidi Continuar meu samba e tentar te esquecer Na madrugada Uabatucada Entendi Então você está pedindo para eu escolher Decidi Continuar meu samba e tentar te esquecer Na madrugada Na madrugada Senta aqui, não vai embora Senta aqui, não vai embora Só preciso de uma hora para me explicar Vamos conversar Esse papo de ciúme Esse papo de ciúme Tá virando um mau costume Entendi Então você está pedindo para eu escolher Decidi Decidi Continuar meu samba e tentar te esquecer Na madrugada Na madrugada Na madrugada Uabatucada Eu entendi Então você está pedindo para eu escolher Decidi Continuar meu samba e tentar te esquecer